Oi, Robbys, bom dia! Vocês me ligando logo de manhã, que coisa! O pessoal tá pedindo umas dicas do que fazer em casa, do que cozinhar? Ah, nesse daí eu sou expert! Vou dar uma dica mara, então, de café da manhã. Uma coisa que eu tomo quase todo dia, mas é uma coisa especial, sabe? Fazer a minha panquequinha de banana, essa aqui é tradiça, quem dorme em casa. Acorda no outro dia e vai comer minha panqueca de banana. Poucos ingredientes, é bom que a minha banana já tá louca de véia, já. Eu já aproveito ela e mostro pra vocês, né? Girl! Peraí que eu vou deixar tudo separadinho. Gente, a banana fazendo aniversário. Mas tudo bem, ela tá assim porque ela vai se misturar na massa, juro, garanto. Então vamos lá, vou separar as coisas aqui e é nóis. Olha o que tem aqui. Vocês, gente, que loucura. Vamos lá, bananinha véia, beleza, um ovo véio. Beleza, deixei tudo separadinho aqui já. Deixa eu tirar. Olha o paninho, né? Não pode faltar esse menino. Então vamos lá. Pra gente começar é muito fácil. Vou pegar minha banana, a que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, linda. E vou descansar... Corta essa parte. E aí eu vou amassar ela num bowl. É muito fácil porque a gente vai usar só um bowl pra fazer, entendeu? Vocês vão ver, vai ser muito simples. Então em um bowlzinho, amassa a sua banana com um garfinho. Se tiver, tipo, meio pretinha, é só tirar o pedaço preto. Ou come também. Eu sempre como, não dá nada. Só um gostinho meio de morte, mas tranquilo. Ah, e gente, uma coisa importante, viu? Antes de começar a receita, que eu já fiz. Lavei bem minhas mãozinhas. Cantei parabéns, sabe? Tipo, dois parabéns. É o tempo certinho, ó. Tão mãos limpas antes de cozinhar, hein? Não decepciona, família óbvios. Ó, banana amassadinha. E agora a gente só vai adicionar um ovo. Muito que bem. E mexer com o mesmo garfinho. Daí você vai deixar ele até ficar homogêneo, assim, ó. Vai mexendo. Trabalha esse bíceps. Mentira, é muito de boa fazer isso. Pronto. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Uma coisinha só. Aí nessa parte, você vai pegar e adicionar um pouquinho de extrato de baunilha. Tchuuu. Mistura. E a gente vai adicionar as coisas molhadas da receita. Então agora vai um pouquinho de leite. Esse é de amêndoa, é vegetal, porque eu sou intolerante a laque. Mas pode usar o leite aí que você tiver em casa, meu. Fica tranqui. Misturou. E mexe. Aí agora, a gente vai pôr um taquinho, um taquinho de mel. Ó, presta atenção, presta atenção. Vamos lá. Óbvio, você tá me vendo. Uma colherzinha de sopa só, porque depois a gente vai usar esse mel aqui pra finalizar o babado. Aí beleza, colocamos o mel. Mel, sua boca tem o mel. Agora eu vou colocar um pouco dos secos. Um pouquinho de canela. Mas gente, se não quiser e não gostar de canela, não precisa pôr, tá? Não vira direto do pote, que é uma loucura. Eu já fiz isso várias vezes e perdi minha receita inteira. Sabe quando a gente tá com preguiça de pegar uma colher ou de limpar o dedo pra pôr a mão nas coisas? Nossa, não é legal, cara. Pega uma pitadinha pra não fazer estrago. Aí como, sei lá, eu gosto muito de chia, peguei hábito de comer chia de manhã. Então eu coloco um pouquinho de chia também. Vai dar um croque, sabe? Essa é a chia, grande garota. Não te abandona nunca. Mistura. E agora ela. Ela mesma. A farinha de tapioca. Goma de tapioca. Se você tiver farinha normal, pode ser farinha normal de trigo, qualquer coisa. Aveia, farinha de aveia, fica bom também. Então eu vou adicionar minha gominha. Aqui tem mais ou menos duas colheres de sopa. Tá? Depois eu passo a medida aqui certinha pra vocês. Aí eu vou mexendo até ficar na consistência que eu quero. Se eu achar que tá muito líquido, coloca um pouquinho mais. Se eu achar que eu me passei, coloca um pouquinho mais de leite. Tende? É assim que a gente faz aqui. Eu quero que ela fique assim, ó. Tá vendo? Tipo, ela vai ficar um pouco líquida, mas você vai sentir um pouquinho espessa a massa. Tipo, com consistência, sabe? Então pronto. Essa etapa está finalizada. Agora a gente vai pra frigide e vai fritar essas panquequinhas. Tá. Agora a gente vai pegar, ligar a frigideira, deixar ela quente. Beleza. Com um pincelzinho. Se você não tiver pincel, vai com aquela espátula. Que eu nunca sei o nome, é pau duro. Pão duro. Aquela espátula, essa aqui, ó. Menina! Que loucura. Sabe? Que daí você pode pegar a manteiguinha e só passar no fundinho da frigideira sem pôr muito. Porque depois a gente vai colar também e finalizar com a manteiga. Lindo? E aí, aplico aqui. Ai, muito gostoso fazer. Você tá ouvindo a CMR? No fundinho da frigideira. Agora, com uma conchinha, eu vou fazer aqui, ó. Vou encher uma conchinha. Tá vendo? Uh! E jogar. A minha panquequinha. É bom porque ela rende, tipo, várias. Vocês vão ver no final quanto que vai dar. Pronto. Olha quanto ainda tem aqui. Dá pra fazer pra você, pro crush, pra crush, pra mãe, pro pai, pros amigos. Eu sempre faço pros meus amigos. Mas aqui em casa, eu juro, esse daqui é o café da minha padrão. Eu amo muito. E eu tenho feito direto, assim. Porque eu tenho essa rotininha, sabe? Eu gosto de acordar. Ter um bom café da manhã muda meu dia, muda meu humor. É a refeição principal do dia, gente. Tem que dar valor pra ela. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí, eu vou virar essa câmera. Olha a meninona aqui. Oi, linda. Tá vendo? Vai mexendo, assim, ó, nas bordinhas. Pra ela não ficar presa. Garota, não se prenda. Agora é um momento muito tenso, hein, gente. Será que ela vai virar? Garota, vem comigo. Uh! Arrasou! Ó, gente. Deixa ela bem tostadinha. Eu gosto mais tostada, mas se quiser deixar mais branquinha, aí é da sua prefe. As panquecas estão prontas. E agora a gente só vai finalizar elas. Dá um tapinha final, entendeu? Pra aquele pincelzinho com manteiga, ó. Eu já passei nas de baixo. E agora finaliza com mel. Porque a minha boca, ela tem um mel. Gente, sério. É muito gostoso. E é muito facinho de fazer. É rapidinho. Se tivesse mais uma banana louca de velha, a gente podia colocar uma frutinha em cima, fazer um babado também. Mas no caso não tem, então é assim mesmo que a gente vai comer. Não tem aqui em casa. Mas ó, assim já tá perfeita. Vem comigo. Fala se não é um café da manhã de rainha. Tipo, e a gente merece isso todo dia, sabe? Sério, por favor, né? Família Óbvios, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de preparar esse café da manhã comigo. Agora a gente vai comer. Ai, que legalia, minha. Gente, sério, eu acho que não durou nem 10 minutos fazer isso. Muito bom, sério. O dia vai começar diferente. Espero que vocês façam aí em casa. Me marquem, marquem a Óbvios. Um beijo. E até a próxima, será? Beijo, Óbvios! Saudades!